Música Oi, meu nome é Sofia Aparecida do Santo Souza, mas pode me chamar de Sofia. Eu tenho 10 anos e faço aniversário no dia 19 de outubro. Mas só lembrando, meu nome é com F, não com PH. Oi gente, tudo bem? Eu sou adulta, tenho 10 anos e minha cor preferida é lilás. E nós somos alunos da professora Nana de teatro. E esse é mais um programa especial, mês, livros para crianças e comandados por crianças. Nada a ver aqueles dois. A Gabi e o Rafa falaram sobre livros infantis. Já passaram da idade, não? Passaram bem da idade. Que absurdo! E nós vamos falar sobre o Planeta Lilás. Feito por um escritor, chargista e ilustrador, Ziraldo. Música Eu li esse livro porque eu achei bem interessante. Tipo, como assim o Planeta Lilás? Eu li porque lilás é minha cor preferida. E o mundo da minha cor preferida é muito perfeito. Eu gostei do livro porque o mais legal dele é que ele não conta a história de uma pessoa, um animal ou objeto, conta a história de uma cor. Eu gostei porque ele é um animalzinho muito curioso e não quer ficar vendo uma cor só todos os dias. E eu me identifiquei porque eu sou bem curiosa. Então eu achei bem legal. O livro conta a história de um sarzinho bem pequenininho. Que no caso é uma cor. Que já está cansado de ver lilás e lilás todos os dias. E aí ele decide fazer um foguete e depois que ele termina, ele inicia o voo. Ele vê branco, ele vê preto, ele vê colorido e depois fica tudo amarelo. No foguete mesmo ele gritou, Terra, avista! Ele tinha avistado o Planeta A. E ele, um explorador muito curioso, ele foi explorar lá. Ele viu montanhas, várias estrelas daquela constelação. Todo dia mais legal no Planeta A. Pelo assentado que ele descobriu tudo e perguntou ao Planeta A por que eu não havia falado tudo pra ele. E ela respondeu que havia sim, só ele que não entendeu o recado. Ele disse que ele entendeu o que era o universo e onde ele ficava. E quando voltou para sua terra natal, voltou com todas as respostas que ele tinha saído. A coisa que eu mais gostei no livro é que o Planeta Lilás, que é o nome do livro, é uma violeta guardada dentro de um livro. O que eu mais gostei foi que ele é bem curioso e ele quer descobrir tudo. Eu recomendaria esse livro porque, apesar dele ser muito interessante e diferente, ele é muito bom para as pessoas que querem desbravar mais do que já sabem e ver todos os dias. Eu recomendaria porque o livro ensina você a ser bem curioso e ir atrás do que você quer. E descobrir coisas novas a cada dia. A parte que eu mais gostei foi a parte que o ser pequenininho sai para desbravar o universo. A parte que eu mais gostei foi quando ele fez o foguete e foi ver o que era o universo, que ele tanto tinha essa dúvida. O autor Geraldo, ele é muito famoso. Foi ele que fez o menino maluquinho. O seu nome vem da combinação do nome de sua mãe, Zizinha, e do seu pai, Geraldo. Desde criança, ele já mostrava o seu talento para o desenho. Com seis anos, teve um desenho seu publicado no jornal Folha de Minas. Ele é um autor muito prestigiado, com várias obras voltadas a nós, crianças. Qualquer livro que você leia do Geraldo vai valer muito a pena. São livros muito bacanas, gostosos de ler. E o livro além da capa de hoje, especial Mês das Crianças, vai ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar e deixar seu like. Nós queremos bombar na internet, então ajuda aí, minha gente. Ah, e também não se esqueça de se inscrever no canal. Não esquece, hein? Um beijo e até a próxima, pessoal! A gente tá louco, tá?